Amigos e amigas de Planura, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do Partido Solidariedade de Minas Gerais, peço seu voto e seu apoio para vereador Faustinho, 77777. Para prefeito, Marão, vice-valdirão, 77. O Faustinho já tem uma experiência como parlamentar, como vereador, já comprovado. Nos projetos de urbanização das margens do Lago de Furna, para potencializar o emprego através do turismo. Também projetos importantes de regularização fundiária para mais de 1.400 famílias aí na cidade e no município. E também a defesa dos funcionários da prefeitura, garantindo boas condições de trabalho, de remuneração para o atendimento de qualidade a toda a população. Portanto, no dia da eleição, prefeito Marão, vice-valdirão, 77. Vereador Faustinho, 77777. Vamos juntos!